Tá no jeito? Não sei. Tá no jeito? Eu acho. Porra, é sim, moleque. Bom, muito boa noite. Que viagem é essa, velho? Você é retardado por acaso? Briga, você tem fone aí, não? Seu tem fone? É, tá dando um equinho. É, tá dentro ali, ventando. Mas como, porra, seu... Caralho. Porra, não bateu pela vacilão aí, ó. Violência gera compreensão a camiseta. Gostei muito dessa, hein? E bota, bateu, tá certo, apanhou, tá errado. Bateu, tá certo. Caralho, vamos fazer uma linha de camisa sensacional pra galera, hein? Apanhou, tá errado. Baila Fêmea. Tá errado. Bateu, tá certo na frente. E apanhou, tá errado nas costas, hein? Boa. É isso aí. Então, é isso aí. Chora na cama, já é lugar simples. Meu Deus. Essa marca vai ser melhor do que uma Dior. Melhor do que uma Louis Vuitton. Isso aí é a realidade do povo brasileiro. É isso aí. Agora o próximo aqui. O artista nas terras. Marcelão. Manda aí. O próximo é um amigão seu. Eu quero ver que nota que você vai dar. Que eu já vi, só vejo você falar bem dele. Tô guro. Quem começa? Quem começa? O melhor amigo dele. Vai. Meu irmão. Eu vou falar desse merda. Você nem que fala desse merda aí, cara. Briguinha boa também. Briguinha boa. Essa era uma briguinha boa. Ah, pô, tá de sacanagem, hein? Não, tem que começar assim. Na minha opinião, porque você tem direito de ter opinião. Você não pode falar assim. Ah, ele é um merda. Porque aí, senão ele processa. Mas eu posso falar assim. Na minha opinião, ele é um merdão. Eu posso falar isso. Cara, o Luan cometeu um crime aqui, cara. Se eu soubesse disso aí há um mês atrás... Porra. Nota zero. Nota zero. O Toguro nota zero. Ô, Brigadeiro. O Luan falou que dá uma briga boa com você. Sério? Quem? O Toguro com você dá uma briga boa pra gente, né? Ah. Pro nosso lado dá. Eu vou dar nota zero porque eu acho ele muito sensacional. Porra, é o Luciano Huck da internet, cara. Pega um cara e... Nossa senhora. E extrai a história do cara. E filma o cara. E põe um cara numa casa. E... Não gosto, não. Na minha opinião... Nota zero. O Julu vai dar nota zero. O Julu vai dar nota zero. O Julu vai dar uma briga de merda. Na minha humilde opinião aqui, de quem não pode dar muita opinião ultimamente, eu vou dar um zero, mas só porque eu acho ele chato pra um caralho, tá? Eu também. Chato. Fútil. Ai, nada que agrega porra nenhuma, né? Julu. Cara, isso aí me complica, porque é o seguinte, o nome Toguro... Que eu tô indo pra Mansão Marão, velho. É o próximo reality dele. Ele ia por de feras com o ex, mas ele não tem ex. Aí tem que ter ex pra te dar de feras com ele, mas também. Cara, vocês são malucos. Irmão, porque o nome Toguro, assim, eu sei que ele é uma personalidade da internet e tal, da Maromba, etc. Mas, cara, eu nunca acompanhei nada dele, então eu vou falar o quê, bro? Não tem que falar. Não dá zero, pô. Acompanha a gente, então, foda-se. Não, só passando o quanto, eu vou dar cinco. Pra não falar bem nem mal. Não, só passando o quanto, eu vou dar cinco. Legenda Adriana Zanotto